Fala galera, beleza? Eu sou o Capi e esse é o Capi de Bike. Então, bora pedalar! Tá frio, hein? Já passou das 9 horas da manhã e tá um frio horroroso. E ele não tá querendo colaborar. Mas eu tô aproveitando esse frio pra lembrar vocês do Trip Bike de Inverno. Vai ser bem legal. Nossa, que vento, cara! Tá gelado. Mas assim, uma boa parte do pessoal já sabe e tal. O pessoal daqui da região já conhece, sabe? Mas como tem uma galera de São Paulo que quer vir, que já andou me perguntando inclusive, então vai aí. Dia 18 de agosto agora vai acontecer o Trip Bike de Inverno. E ele vai sair daqui, ó. Pra quem é daqui da região e achou que ia sair do mesmo lugar do ano passado, não. Vai sair daqui. Do Parque Ribeirão Vermelho. Beleza? Então, meu, fique esperto. A saída vai ser às 7 horas da manhã, no dia 18 de agosto, aqui do Parque Ribeirão Vermelho. E aí, pra quem não sabe, tá? O Trip Bike de Inverno faz, basicamente, o mesmo caminho do Trip Bike de Verão. A diferença é a subida da casinha, que no verão a gente sobe na casinha A e no inverno sobe pela casinha B. Tem algumas pessoas que acham que ela é mais difícil. Eu, no meu ponto de vista, eu acho mais fácil. Com exceção do finalzinho lá, que tem uma inclinação bem cruel mesmo. É duro, cara. Esse é o pior trecho da casinha B. Uma inclinação absurda. Então, esse finalzinho lá, essa subidinha final ali, realmente é mais complicado. Mas o resto dela, eu acho mais fácil. Beleza? Então, aí, fica a dica. Quem quiser participar, é agora dia 18 de agosto, às 7 horas da manhã, aqui no Parque Ribeirão Vermelho. Beleza? Bora lá encarar a casinha B, galera. Isso aí, meu. Bora dedalar.